O rap é um dos pilares do hip-hop e tem suas raízes na funk music. Através da união de ritmo e poesia, essa expressão musical se desenvolveu mundialmente e é palco de importantes discussões sociais. A origem do rap está na Jamaica dos anos 60. Nessa época, as festas chamadas de Sound System contavam com a presença de mestres de cerimônia, conhecidos como toasters. Eles tinham como função animar o público. Nos Estados Unidos, o papel dos MCs aos poucos foi se transformando. Mais do que interagir com o público, agora temas sociopolíticos e disputas de rimas eram um carro-chefe dessa expressão musical que tomou a periferia. O chamado freestyle também acaba ganhando força nessa época. Neste gênero do rap, o MC tinha que ser capaz de improvisar suas rimas na hora, uma habilidade nada fácil e que acabava gerando diversas disputas. Os rappers agora duelavam para provar quem era o mais afiado nos improvisos. Nesse contexto, surge também o beatbox, uma maneira de imitar as batidas do DJ utilizando apenas a boca. Essa prática acabou por popularizar ainda mais o rap, pois agora era possível fazer rimas em pequenas rodas de amigos e sem nenhum equipamento de som. Por outro lado, também foi através do rap que diversos DJs ganharam projeção. Ao utilizarem de forma criativa pequenos trechos de músicas conhecidas, os DJs criavam melodias e batidas que serviriam de base para o rapper colocar suas letras. Essa forma musical de encadear rimas serviu de inspiração para enriquecer outros estilos. Do rock ao samba, do maracatu ao heavy metal, diversos grupos musicais encontraram no rap uma forma de soltar o verbo e incrementar suas canções. No Brasil, rap ganha força no final dos anos 80 com forte influência do grupo americano Public Enemy. Suas letras contra o preconceito racial e social foram fonte direta de inspiração para os rappers brasileiros do Racionais e DNN. Aqui o rap é tratado como poesia de rua e além de ajudar a formar uma consciência crítica nos jovens, tem servido muitas vezes como um caminho contra a criminalidade. Como pode ser tão falso o mundo quer saber Como eu corre o PMB dos rap que me atacou Quando eu vou responder meu sonho é gravar com quem? Porque eu só quero...